Bom pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade na nossa disciplina de regulamentação da aviação civil. Agora falando do último assunto em relação à ICAO, vamos ver alguma coisa bastante específica com relação às publicações e às normas. É um assunto bastante curto, uma aula bem curtinha, mas não menos importante que as demais. Muito do que a gente vai ver agora, a gente já tratou nas aulas anteriores, então é mais uma forma de revisarmos e reforçarmos o conhecimento já visto. Então as principais publicações da ICAO, os anexos que contém as próprias SARPs, as práticas e métodos recomendados, as PANS, PANS, ATM, procedimentos para serviço de navegação aérea e os procedimentos suplementares regionais. Estão aí a lista dos 19 anexos, contando agora com 19 anexos, o 19º é o anexo mais novo, que começa com a licença de pessoal e vai lá terminar com o anexo 19 com o gerenciamento da segurança operacional. Então o anexo 1, ele é um anexo que trata sobre licença de pessoal, aqui no Brasil regulamentado, no caso da profissão de mecânico de manutenção aeronáutica e do despachante operacional de voo no RBAC 65. O anexo 2 que fala de regras do ar, anexo 3 serviço meteorológico, anexo 4 cartas aeronáuticas, anexo 5 unidades de medida, anexo 6 operações de aeronaves, anexo 7 marcas de nacionalidade e matrícula. Aqui no Brasil regulado pelo RBAC 45, com relação à forma e localização de onde são marcadas, onde são estampadas as marcas de nacionalidade e matrícula. E também aqui no Brasil esse assunto, ele está sob a responsabilidade do registro aeronáutico brasileiro, o RAB, que é um órgão dentro da própria ANAC, um organismo dentro da própria ANAC, que tem por responsabilidade, dentre outras, o registro de aeronave, emissão das marcas de nacionalidade, de matrícula, do CA, do certificado de aeronavegabilidade e do certificado de matrícula. Depois a gente tem o anexo 8 falando sobre aeronavegabilidade, o anexo 9 falando de facilities, o anexo 10 falando de telecomunicações aeronáuticas, o anexo 11 de serviços de tráfego aéreo, o anexo 12 de busca e salvamento, que é uma responsabilidade aqui no Brasil sobre o encargo do comando da aeronáutica. A anexo 13, investigação de acidentes aeronáuticos, que também está aqui no Brasil sobre o encargo do comando da aeronáutica, através do CENIPA. A anexo 14, aeródromos. A anexo 15, serviços de informações aeronáuticas. A anexo 16, proteção do meio ambiente. A anexo 17, segurança contra interferência ilícita. E aí também aqui no Brasil nós temos dois regulamentos que vão tratar desses procedimentos contra atos de interferência ilícita, tanto para operador aéreo, como outro específico para aeródromos. O anexo 18, transporte de material perigoso. E o anexo 19, que é o anexo mais recente da ICAO, o gerenciamento da segurança operacional. Então, esses são os 19 anexos à Convenção de Chicago. Esses anexos contêm essas práticas e métodos recomendados pela ICAO. Tá bom? Muito bem. As PANS ATM, que são procedimentos para o serviço de navegação aérea, documentos que complementam os anexos, detalhando regras e procedimentos, e não possuem a mesma rigidez dos anexos. E aí, como exemplo desses documentos, nós temos aí o DOC 4444, que fala do gerenciamento do tráfego aéreo, o 8168 de operações de aeronaves, o 9756, é um manual de investigação de acidentes e incidentes de aeronaves, e o 9859, que é o próprio SMM, o Safety Management Manual. Então, eu vou abrir aqui um exemplo para vocês. Está aí o DOC 9859, Safety Management Manual, e traz aqui para a gente todas as informações referentes ao sistema de gerenciamento da segurança operacional com o enfoque da ICAO. Esse documento é base para que os estados-membros definam como vão desdobrar o gerenciamento da segurança operacional dentro de cada um dos estados. Então, está aí o SMM. Esse aqui está na terceira edição, mas ele já tem a quarta edição, o DOC 9859, já tem a quarta edição, que agora traz uma visão sistêmica do sistema de gerenciamento da segurança operacional. Não adianta somente o pessoal que trata da operação em si ficar preocupado se toda organização não estiver envolvida. Então, hoje, o DOC 9859, na sua edição número 4, ele traz a visão sistêmica do sistema de gerenciamento da segurança operacional. As SUPS, procedimentos suplementares regionais, publicações que são preparadas com base nas conferências regionais de navegação aérea, com a finalidade do atendimento de necessidades de determinadas regiões. Então, são documentos direcionados para características de uma determinada região. E aí, trazemos aqui para vocês esse documento, essa SUPS, que fala sobre um determinado procedimento em relação à operação no Atlântico Norte. Então, essa é a ideia desse documento. Trazer para a orientação de um procedimento que é atinente a uma determinada região. Ok? Muito bem. Como eu havia falado para vocês, essa é uma aula bem curtinha, mas que fecha todo o assunto em relação à ICAO. É importante que vocês revisem todas essas aulas, de forma que esse assunto fique bastante sedimentado para vocês. E agora, na próxima aula, a gente entra na aviação civil no Brasil. Ok? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Antes de entrarmos na aviação civil no Brasil, é importante que tudo sobre ICAO esteja bastante sedimentado. Então, revisitem essas aulas, assistam às aulas, de forma que a gente agora avance para o próximo assunto e nos preocupemos a partir de então tão somente com o tema da aviação civil no Brasil. Ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e vamos lá. Tchau. 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 Tchau.